A equipe se deslocou até a rua Gatoran, para cumprimento de uma andar de busca e apreensão, onde um casal era o denunciado da prática ilícita do trafo de drogas. A equipe, ao se aproximar da residência, ao alvo da operação, avistou dois motociclistas chegando até o local, onde perceberam que o Carona desembarcou do veículo, se deslocou até a casa, onde fez contato com o morador, o alvo da denúncia. E os dois ali fizeram a troca de alguns objetos e o Carona retornou ao veículo. Ao se embarcar novamente, foi abordado pela guarnição policial. Foi encontrado com ele ali um invólucro plástico contendo uma substância semelhante à maconha e ele assumiu a posse da droga para uso. São dois irmãos. Em continuidade às diligências, apoiadas por outra equipe tática móvel, o mandato de busca e apreensão foi cumprido, onde o casal morador da residência se negou à abertura do portão, a franquear a entrada na casa, pelo qual o portão foi arrombado e fizemos o adentramento e abordagem ao casal. Os dois negaram que ali na casa houvesse qualquer produto ilícito. Contudo, o lido mandado, na presença das testemunhas que acompanharam a ação, foram encontrados dentro de um armário da cozinha da residência, um tablete de substância semelhante à maconha, uma balança de eletrônica de precisão, alguns apetrechos geralmente utilizados na prática ilícita do trafo de drogas, embalagens, tesouras, um rádio que capta a frequência da polícia, várias moedas e cédulas de reais, dinheiro trocado, aproximadamente 130, 140 reais em dinheiro trocado, aproximadamente oito aparelhos de telefone celular e uma motocicleta que também foi apreendida em virtude do relacionamento com o trafo de drogas. Alguns colaboradores, que passam as denúncias de forma anônima para a polícia militar, indicavam que naquele local havia sim a prática do trafo de drogas, devido a várias pessoas se aproximarem da casa, chegavam e faziam contato ali através do portão, o morador nem abriu o portão, não recebia ninguém em sua casa, mas percebiam que naquela situação havia sim a suspensão do trafo de drogas. Por isso, foi feito o pedido do mandado de busca e apreensão, concedido e cumprido nessa data.